Música Música Garotinho Música Música Ah, dá um friozinho na barriga, um pouco de ansiedade para começar os treinos logo Mas feliz ao mesmo tempo, porque estar aqui é momento único Então espero aproveitar bastante aqui e esperar chegar os jogos logo Porque a gente precisa estar dentro de campo e eu quero jogar Agora é treinar forte para que a gente possa chegar preparado durante os jogos Música